Essa pra mulheres que merecem valor, vem! Amigo de amor, de carinho e flor, que fale baixinho no seu ouvido, que corre perigo de roubar um beijo seu e eu, ai meu Deus se não faz mal, quem fala desse jeito tá legal, novinha no grau. E querer não faz mal, novinha no grau, é interessante o seu jeito, chutando sua forma perfeita, talvez eu pareça um careta, mas sou diferente de todos os caras que você já conheceu, quero te fazer uma proposta, que tal você e eu? Ela quer um cara, que cuide bem dela, e que trate ela, feito sim dela, que faça feliz, como sempre quis, que chame de amor, de carinho e flor, que fale baixinho no seu ouvido, Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu, ai meu Deus se não faz mal, quem fala desse jeito tá legal, novinha no grau. É, Pirateiros CDs!